Olá, amores, tudo bem? Hoje é sábado, dia 29. Estou aqui vendendo pãozinho frazeiro. Trouxe 10 pães. Um a gente tomou café em casa. Está um pouquinho devagar, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. No dia como hoje, é a primeira vez na vida que eu saio para fazer vendas nesse horário. Nunca saí esse horário. Confesso que fiquei um pouquinho em dúvida, com medo, mas eu pensei. Eu vou mesmo assim. Se por acaso eu não vender, pelo menos eu tentei. E assim a gente tem que ir fazendo a vida. Independente se vai dar certo ou não, tente. Faça aquilo que está no seu coração. E deixe o medo de lado. Porque o medo, às vezes, anula aquilo que você tem para vencer. No dia de hoje, no sábado, né? Eu estou aqui de dia, bem cedinho. Meu esposo veio me deixar aqui para trabalhar. E eu fiquei ontem à noite pensando. Eu tinha feito seis pães. Será que eu faço mais uma remessa? E fiquei naquela, naquela. Será que eu faço? Será que eu não faço? É nessa dúvida, nessa ansiedade, nessa questão. Será que eu faço? Será que eu não faço? Que o nosso sonho vai ficando para trás, os nossos objetivos. Então, faça o que você tenha vontade. Mesmo sendo difícil, mesmo não tendo resultado. Pelo menos você tenta. Para você, ou amanhã, ter certeza daquilo que você quer. E se caso não tiver nenhum resultado, mesmo você tentando. Você vai se orgulhar de si mesmo. Sabendo que você levantou, lutou, trabalhou. Você fez com amor, com carinho. Faça. Faça com amor, carinho. Faça colocando os seus ideais. Faça colocando o seu desejo. Que você vai conseguir. Tudo que está no seu coração, às vezes tem muitas coisas que é enganador. Mas, mesmo assim, coloque em prática. E coloque a Deus na frente. Fazer venda não é fácil. Quando a gente termina, a sensação parece que foi tão fácil. Mas, não foi. Foi difícil. Foi muitos não. Foi alguns bons dias não dados. Mas, Deus sempre vai colocar pessoas. Que vai comprar nossas coisas. Nosso trabalho. E reconhecimento vem de Deus. Tá bom, amores? Agradeço o carinho de vocês. Que o Papai do Céu abençoe. E eu vou mostrar um pouquinho aqui do meu trabalho pra vocês. Nessa manhã de sábado. Bem tranquilo. Bem devagar. Mas, bora lá. Tá bem vazio, pessoal. Bem vazio. Mas, vamos lá, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu trouxe dez pães. Tenho quatro pra vender. Bora lá. É muitos não. Alguns sim. Mas, faz parte, né? Cheguei aqui sete e pouquinho. Saí seis e pouco de casa. Bora lá. Bom dia. Aceita comprar um pãozinho? Deus abençoe. Eu vou trocar ali pra você. Pera aí. O senhor faz pão também? Também faz pão. Ah, é? Com feiteira. Ah, eu também sou confeiteira. Feiteiro, padeiro. É. A gente... Tudo no ramo, né? Então, e... Em casa, a gente não faz. Não é só eu e ela, mas... Aqui, ó. Dois. Aqui, ó. Obrigada, viu? Pode pegar. Pode escolher o que você quer. Deus abençoe, viu? Bom final de semana. Tudo de bom. Amém. Obrigada. Tchau. Amor, e só tem três pães agora. Glória a Deus. Agora são oito e vinte e dois da manhã. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória pro nosso Deus. Porque ele que coloca cliente. Ai, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Aceita comprar um pãozinho? Deus abençoe. Bom final de semana. Quanto a cada pão? Tá doze. Doze. Eu vou ver se já caiu. Eu já sato. Tá bom, então. Deus abençoe. Vamos levar um pãozinho, minha linda? Eu vou levar. Vai levar. Pode escolher qual que a senhora quer. Vai passar o cartão? Passar o cartão. Amores, tudo bem? Vendi tudo pão. Glória a Deus. E agora eu vou pra casa. Já acabei as vidas dos pães. Sou muito grata a Deus. O último cliente levou tudo. Faltou dois pães. Tá bom? Então é isso. E quando chegar em casa, eu falo com vocês. Vendi tudo, amores. Agora eu vou pra casa. E esse vídeo vai ser postado ainda hoje no canal. Tá bom? Fica ligadinho. Amores, já tô aqui no mercado. Mistura, leite. Davi. Tô vendo aqui. Se compensa eu comprar farinha. Aqui eu não atacadão. Porque eu tenho que ir lá e pagar. Colocar gasolina também, né? Então vamos ver, né? Como que vai ser. Amores, passei no mercado. Aqui, ó. Essa é a minha realidade. Banquinho. Tapuér. Esperando o ônibus. Aqui, ó. Comprei a mistura, o leitinho do meu filho. Final de mês, né, gente? E tô aqui esperando o ônibus. Acabou de passar um agora. Eu tava longe. Tô aqui à espera do ônibus, né? Graças a Deus. Agora é 8h56. Deus, é tão maravilhoso que o último cliente chegou e falou assim que ia comprar dois prins pra me ajudar. E chegou uma próxima cliente do... O sol tá muito forte. Acho que eu tô com o rosto meio pra baixo. Chegou uma outra cliente, né? Da farmácia. E falou pro rapaz assim... Você não vai nem deixar um pra mim. Você vê como que Deus trabalha. Quer dizer... Deus mostrou pra ele que ele não tava só levando pra me ajudar. Mas sim que tinha mais gente que gostaria de comprar o pão. Olha como que Deus trabalha. Deus mostra que a gente tem valor, sim. Que você tem que sair na rua pra vender suas coisas com valor. Que você não tá ali mendigando. Você tá ali... É... Sendo profissional. Tendo o sustento ali, né? Eu sou muito grata a Deus. Por cada pão que eu vendi hoje. Por cada cliente que apareceu. Perdi uma venda que deu um probleminha na minha maquininha. Mas amém. E assim... Quem ganha 120 reais, né? Em duas horas. É coisa de Deus, gente. Não tem explicação. Aí quando eu chegar em casa, eu vou filmar. Quanto que eu gastei no supermercado. Quanto que deu. Tudo certinho. Tá? Eu desejo que vocês... Tenham um sábado abençoado. Um final de semana abençoado. E se você tem vontade de vender. Seja... Uma balinha de goma. Seja... Uma água. Enfim. Ou se você quer fabricar o seu próprio doce. Não desista. Que Deus, ele é grande em nossas vidas. Tá bom? Então... Até daqui a pouco. Esperando um ônibus. Tomara que eu não fico aqui até meio dia, né? Porque no final de semana... A minha vontade é de ir a pé, de verdade. Mas eu vou ficar bem cansadinha. Um beijo no coração de vocês. Até daqui a pouquinho. Amores. Então, esse foi o vídeo. Esse vídeo mostrando a minha realidade. Que você venha fazer o que você quer fazer. Não tenha vergonha de sair pra rua. De fazer as suas vendas. É... É um dia após outro. Não é fácil. Batalhamos pra poder levar o pão de cada dia, né? Pra nossa casa. Pra alimentar os nossos cílios. Pra levar o alimento. E é assim que... Esse pão que eu fiz. Essa receitinha. Esse vídeo vem inspirar vocês. Tá bom? Eu desejo uma boa sorte pra vocês. Que Papai do Céu venha abençoar a vida de vocês grandemente e poderosamente. Obrigada. Papai do Céu venha abençoar cada um de vocês que comentar, compartilhar. Tá bom? Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus. E tchau, tchau. E tchau. E tchau.